Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje a gente vai enfrentar aqui o piso de level 10 beleza? Aniquilação da ninhada a gente está aqui na frente da arena galera porque eu conquistei aqui essa marreta vou mostrar aqui para vocês ó martelo de aço épico uma arma super poderosa que eu vou testar ela ali agora na ninhada de level 10 certo? ultimamente eu estou utilizando bastante esse martelo de cobre aqui também que a gente adquiriu aí foi uma das primeiras armas épicas a gente consegue aqui na arena tá galera já mostrei para vocês conquistando 665 pontos tá aí tem a chance aí tá conseguindo essa marreta e ela vem aqui com 64k de poder tá e ela já tá com 70 e poucos aqui que eu evoluí a gente ganha alguns recursos ali para tá evoluindo ela também tá e deixa eu colocar aqui para melhorar agora eu tô precisando disso daqui certo? a gente vai precisar tá conseguindo aqueles itens ali a gente vai tô levando também ó vou tá utilizando esse aqui esse poder de goma de manjericão vai aumentar em 100% a minha velocidade é granada normal um kit de cura aqui beleza tranquila vamos lá desse jeito aqui deixa eu já usar esse daqui certo mandar um salve aí galera tá precisando de uma camp aqui vai estar o nome eu mudei o nome do 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 clã tá porque o a galera não tava conseguindo encontrar então dark tutorial você tem que digitar do jeito que tá aqui com as maiúsculas do jeito que tá aqui senão não vai aparecer aí para você certo tá fazendo problemas aí também caso você digitar minúsculo aí não vai aparecer beleza então vamos lá ó então esse é o poder recomendado a gente tá abaixo não tô nem vendo que a gente vai meter bala nele mesmo tá ó então ele já tá vindo aqui peraí vamos ver se ele vai atacar um ataque especial primeiro toma beleza eu acho que não é interessante a gente ficar muito perto dele quando ele soltar isso aqui não ele só vamos lá vamos só no pancadão mesmo ele parece que é tranquilo tá galera vamos lá opa ele parece que é tranquilo por enquanto vamos continuar aqui na pancada ok isso aqui paralisa ele ele é imune isso aqui tá galera certo vamos lá fazer aqui daqui a pouco que ele vai girar vou trazer um pouquinho mais pra cá opa não não me acerta não perfeito ele deixou a gente paralisado em olha isso aqui ó vê se pode galera ele consegue paralisar a gente aí focou no rango ali tomara que ele não deixa eu trazer um pouquinho pra cá ó rango se cura aí mano tem problema opa cdei 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 focou no rango aqui tem problema não eu deixei ele para ele se curar no automático não sei porque ele não tá se curando beleza eu vou arrastar um pouquinho pra cá que ele vai soltar aquele especial dele beleza toma perfeito é isso aí tá galera rango 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 deixa eu ver se eu consigo curar ele aqui ó peraí aí usei perfeito conseguiu curar ele aqui vamos lá vamos ver se dá tempo o barato tá louco hein galera toma ele paralisou o rango ali tomou na pancada maluco ele é forte enche um pouco minha vida certo vou dar muita trela pra ele não que a vida dele tá tá baixando eu fiquei paralisado galera fiquei paralisado vamos ver se dá tempo opa pancada tomara que ele ele não tem aquele negócio lá de ficar bravo em mano se tiver aquele negócio de ficar bravo ferrou beleza ele vai ficar bravo tomara que não dê tempo certo ele ficou bravo nossa que sorte mano que sorte velho ele ficou ali eu dei logo um pancadão maluco ele tem aquele barato ali nossa mano doideira em doideira eu não sei se o o o o o caco morreu tadinho o rango né rango ele tomou um pancadão ali ó é garoto maluco eu mosquei ali no final ali eu poderia é mas tá bom tá bom conseguimos aí fazer eliminação agora a gente precisa de ver pra tá liberando aqui ó a gente passou pra mais uma parte agora melhore o aparelho de rádio ao level 7 e aqui vamos lá pro aparelho de rádio caraca que legal hein mano conseguimos passar desse jeito aqui é bem pancada mesmo em tamo junto agora vamos voltar lá e deixa eu ver se eu já tenho também o o os materiais aqui para tá evoluindo rádio lá tem sim tem sim melhorar aqui deixar duas horas chover quanto quanto que tá o meu ele tá eu não sei qual o nível que tá lá level 6 tá então melhorando para o level 7 vai aparecer uma nova missão aqui eu trago para vocês beleza galera então tamo junto é até que é fácil não pode deixar ele cair ali é muita vida dele que senão ele vai ficar ali meu enfurecido e aquele enfurecimento dele ele deixa é mano um ataque dele é bem poderoso beleza galera então tamo junto um grande abraço e fui e aí